Uma pesquisa confirmou, quando o assunto é consumo de tecnologia, os brasileiros estão no topo. Foram os que mais compraram as novidades do mercado. Celular, TV de alta definição, netbook, o brasileiro vive namorando eletrônicos. Cláudia comprou câmera e computador no ano passado e dividiu tudo em 10 vezes. Teve um dia que eu vim aqui no shopping, estava um pouquinho mais barato, eu aproveitei para comprar. Todo mundo quer o novo, o atual, né? A tecnologia hoje é sinônimo de um novo estilo de vida, atual, moderno, antenado, conectado. Os brasileiros estão surfando esta onda e em 2010 se destacaram como grandes compradores de produtos tecnológicos. De acordo com uma pesquisa feita em oito países, mais brasileiros compraram telefone celular, TV de alta definição, câmera digital, netbook e até GPS. E o que permitiu esse fenômeno? A ascensão de uma classe média nova que teve acesso a crédito, a gente tem uma infraestrutura de tecnologia de comunicações que permitiu uma série de aparelhos serem adquiridos. Com uma massa de consumidores confiantes e com acesso a crédito, as vendas dispararam. Diferente do que aconteceu nos países desenvolvidos que já passaram por uma onda de aquisição de tecnologia e ainda sentem o efeito da crise mundial. No Brasil, só 6% dos entrevistados não gastaram com produtos tecnológicos em 2010. Na Índia e na Rússia, 8% não compraram. E os consumidores que passaram mais longe das lojas de tecnologia foram os da França e Japão. O brasileiro gosta de tecnologia e o brasileiro usa a tecnologia intensamente, seja profissionalmente, seja no âmbito social. E acho que é uma parte integrante do perfil do brasileiro, de querer se socializar. Para este ano, a pesquisa continua mostrando otimismo e os brasileiros são os que têm mais planos de gastar com TV de alta definição. Ainda não escolhi, né? Eu estou interessado na 3D. Estou dando uma olhada como é que funciona o sistema, é uma coisa inovadora no mercado hoje. E celulares cheios de funções. Tem internet, eu vejo os meus e-mails, notícias, previsão do tempo, trânsito, tem GPS.